Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, particularmente neste tempo pascal. Congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Mês de maio, oportunidade singular para fazer crescer em nossos corações esta devoção que nos sustenta na fé e pela exemplaridade da Mãe discípula, a possibilidade de crescermos no amor de Deus e darmos testemunho corajoso da nossa fé, ajudando o mundo a abrir-se ao amor de Deus. A presença amorosa de Mãe de Maria nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta desta palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Amado irmão, amada irmã, o amor, só o amor a ele, Cristo, cultivado dia a dia, na oração, na contemplação, no exercício fraterno e solidário da caridade, só este amor nos capacita para sermos de verdade a morada de Deus. Nós o somos, porque filhos e filhas de Deus, esta dignidade da nossa filiação nos garante ser morada de Deus. Porém, existencialmente é preciso que esta morada não seja envelhecida, não seja de fato numa condição incapaz de se mostrar e de ser de verdade morada de Deus. Por isso, precisamos de nos renovar na força deste amor, do amor a ele, amor a ele que cultivado nos capacita para o amor aos irmãos e nos dá a competência de uma conduta adequada na força deste mesmo amor. Compreendemos, portanto, que o nosso caminho de fé é um caminho de amor. A nossa experiência de fé é a experiência de amar a Deus e de fazer com que este amor se desdobre em amor a cada pessoa e a cada irmão. Só o amor nos renova, nos renova e nos dá a condição de viver a experiência como novidade no amor de Deus. São Gregório de Niça, no século IV, nos lembra que é assim, portanto, que para nós aparece um novo nascimento, uma vida nova, um novo modo de viver e a nossa própria natureza é transformada. O que nos transforma é o amor. E que novo nascimento é este, ele pergunta? É o daqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Como isso pode acontecer? Este novo ser em nós é concebido pela fé, é dado à luz pela regeneração do batismo, que tem por mãe a igreja, que o amamenta com sua doutrina e tradições. Seu alimento é o pão celeste, diz ele, sua idade adulta é a santidade, seu matrimônio é a familiaridade com a sabedoria. Seus filhos são a esperança, sua casa é o reino, sua herança e riqueza são as delícias do paraíso. Seu fim não é a morte, mas aquela vida feliz e eterna que está preparada para os que dela são dignos. E a nossa dignidade para esta vida só a conquistamos no amor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia muito diferente daqueles que foram estabelecidos desde o início da criação do mundo e que são medidos pelo decurso do tempo. Este dia é o início de uma nova criação. Nele Deus faz um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra se fazem pelo amor. A nossa vida renasce pelo amor. Deus nos dá a força do seu Espírito. Só Ele nos capacita para esse amor verdadeiro, para além de qualquer sentimento e de qualquer mesquias. Venha em nosso auxílio o Espírito Santo de Deus, para que sejamos capazes de amar de verdade, a verdade do amor de Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos muito necessitam das nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles, que tendo recorrido a vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.